galera estamos aqui no teleférico de de triunfo vamos dar um passeio aqui e vou mostrar para vocês a gente vai pegar teleférico teleférico aqui ele vai passar aqui por cima dessa suri e vai até lá em cima no SESC você compra esse ingresso que custa 14 reais e você tem acesso ida e volta vamos dar uma chegada até lá colocar o pé na trava de segurança aqui a gente vai ter toda a proteção toda a segurança e vamos lá Obrigado, bom passeio! Obrigado! Daqui de cima a gente vai tendo uma visão muito bonita uma visão da cidade de triunfo e do açude estamos passando por cima do açude é uma visão muito bonita teleférico de de triunfo aqui a gente vai seguindo como como são nove horas e trinta minutos não tem ninguém estou sendo o primeiro aí vem uma cadeira de lá para cá vazia chegou aqui no meio ele deu uma paradinha é exatamente para embarcar ou desembarcar alguém aí eles dão uma parada galera muito bom passeio teleférico aconselho você vir aqui a triunfo você dá uma volta nesse teleférico muito boa a vista muito bacana galera lugares bonita legal pessoal vamos subindo ali do outro lado do açude você vê que tem os pedalinhos né você pedalar aqui no lago você pedalar aqui no lago outra cadeira vazia quer dizer estou sendo o primeiro né aqui o açude a gente veio dali legal pessoal e o bom que você tá protegido tá na segurança a cadeira tem um apoio muito bom segurança em primeiro lugar e tirei a máscara pessoal porque como eu estou sozinho aqui e aí não tem um perigo e pegar o coronavírus mas se proteger sempre é bom estamos terminando de passar pelo açude e vamos agora subir esse alto aqui a altura muito boa e eles quando passa no nos póster e dá um balançadozinho faz um pouquinho de medo mas faz parte e faz parte da aventura e aqui a gente tá subindo né vai chegar lá no futebol né vai chegar lá no futebol né e no final tem o sesc de triunfo e aqui ao lado embaixo tem uma residência é uma rua residencial e vamos lá subindo 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 sub Ele agora Deu uma paradinha aqui Porque eu acho que deve estar embarcando alguém lá De onde a gente saiu Está seguindo agora É galera Vim da triunfo, não deixe de passar aqui Muito bom Se inscreva galera Para se inscrever não paga nada não Dê seu like também, não paga nada E nos dê essa moral aí Beleza Voltamos a filmar aqui Vamos subindo Vamos chegar lá no Sesc Altura muito boa Vou dar uma filmada aqui para trás Olha lá a altura Aqui embaixo a cidade de triunfo Depois eu vou filmar também descendo Vem um pessoal de Vem um pessoal de lá para cá Na cadeira que vai passar em seguida aí Do lado esquerdo Aquelas paradinhas que a gente deu Foi exatamente para eles embarcarm Vamos subindo Vamos subindo Vamos chegando na reta final Muito bom pessoal Paga o ingresso Silêncio muito bom Cântaro do pássaro Temos uma matazinha aqui ao lado E aqui em cima E aqui em cima pessoal Fica o Sesc De triunfo Vamos ver se a gente pode ter um acesso Para fazer uma filmagem lá em cima Reta final Reta final Bom dia Bom dia Aqui é o desembarque Aqui é o desembarque Obrigado 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 Aqui estamos na reta final Aí embaixo A cidade de triunfo Vamos dar um giro por aqui Aqui o Sesc Aqui uma lanchonete A pessoa quer tomar algo mineral Fazer um lanche Tomar cerveja Banheiro E vamos contemplar A visão daqui de cima Aqui o telefone Teleflex novamente Descendo Aqui embaixo A cidade de triunfo E daqui nós voltamos Que eles não Aqui pessoal Vamos pegar a volta Tá chegando Tá chegando o pessoal aí Quando o pessoal desembarca Ele Dá uma limpada com álcool Desinfeta né O pessoal tá desembarcando Aí ele tá desempetando agora Com álcool A cadeira vai dar o giro Essa catraga de cima Fica girando É uma catraga cabo de aço A cadeira vai chegando O pessoal vai embarcar agora Pessoal Vamos seguir E a próxima cadeira que chegar Nós vamos descer A catraga de cima Fica girando Ela tem um cabo de aço Ao redor dela E o pessoal tá indo E agora A próxima cadeira é É aquela bolinha na esquerda Tá bom Passo Fica aqui nessa bola E espera a cadeira Pra embarcar Obrigado A gente recebeu Esse ingresso Mas aí são dois Um na ida E outro na volta Por apenas 15 reais Você Inerce 14 Perdão Não é 15 É 14 Você sobe E você desce Tá chegando outra cadeira Aí Aí o pessoal desembarca Novamente O pessoal desembarcou Ele desinfeta a cadeira Com álcool E a cadeira vai dar um giro Que é nessa cadeira Que a gente vai descer Ah 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 Peraí Agora chegou a vez De a gente embarcar Obrigado Bom passeio Obrigado É de bom E aí Vamos descendo Aqui a cidade triunfa Aqui embaixo E já vamos nós Tem um pessoal De lá pra cá Aqui a vista Do Sesc Sesc Depois o pessoal Vou explicar pra vocês O que significa Sesc Sesc Galera Sesc Sesc Significa Serviço Social Do Comércio Essa daqui É Regional Triunfo A matriz Ela fica no Rio de Janeiro É pra todo Pessoal Que vive Que trabalha no comércio O Comerciário Ele vem pra cá Pro Sesc Ele tem um desconto De hospedagem Alimentação Tem esse passeio Aqui na cidade Maravilhosa De Triunfo E eles também Tem hospedagem Pra pessoas Que Queira vir Pra conhecer Triunfo Se não quiser Ficar em pousada Em hotel Aqui em Triunfo Você pode se hospedar No Sesc Opção boa também Pessoal Você fica aqui Em cima No alto Tem uma estrada Que dá acesso Até aqui O Sesc De carro Aqui a janta Tá descendo O açude Tá ali embaixo A cidade de Triunfo E vamos descendo Cuida Aqui embaixo É uma praça E o pessoal Usa Tem uma calçada Ao redor Do açude Que é muito bom Pra caminhar Caminhada De manhã Caminhada noturna Ela é toda iluminada Um lugar muito bom Pra dar uma caminhada Ali A igreja matriz Aqui em frente É um convento E vamos descendo Dependendo galera Das paradas que ele dá Do embarque Do desembarque Do pessoal Esse passeio Aqui Teleférico A duração É de 10 e 15 minutos Mas Vale a pena Ele tem Você pode observar Que sim Eles tem um cabo de aço De um lado e do outro E Cabo de aço Muito grosso Ele é revisado Fiz uma pergunta Eles fazem a revisão E daqui pra baixo Já é residência É só o que reside Aqui É uma rua residencial Vai até Embaixo Uma sura Uma sura A cada paradinha Nesse momento Estamos parados É um embarque Ou um desembarque Aí se vocês também Quiser saber de preço Se tem vaga Você pode ligar aqui Pra pousada O telefone é 87 3846 2800 Esse é o telefone Do Sesc de Triunfo Repetindo o número DDD 87 3846 2800 Aí você Fala aqui Com o pessoal Aqui do Sesc De Triunfo Pra fazer reserva Da hospedagem Pra se hospedar No Sesc Ok Aqui O Açude O Açude Amém A CIDADE NO BRASIL Aqui estão as pedalinhas para você alugar e pedalar aqui no açude A praça, a igreja lá no fundo O açude O açude a água é limpa, não é suja não O açude a água é limpa, não é suja não Aqui estamos na reta final Estamos chegando lá embaixo É isso aí galera Aconselho A vocês que queiram vir até Triunfo Venha conhecer Triunfo Venha dar um passeio aqui em Triunfo Vale a pena Cidade muito bonita Cidade do sertão pernambucano Cuida Peço também a vocês galera Que se inscrevam no nosso canal Deixem seu like Não paga nada para se inscrever Me ajuda aí Nessa missão Me deixa moral Beleza? Estamos chegando aqui na reta final Lembrando a vocês galera Que aqui em Triunfo Tem o Carnaval Dos careta Carnaval Muito conhecido aqui no estado de Ternambuco Acho que em Rio e Brasil também Vale a pena vir aqui no Carnaval também Muito divertido Aqui uma foto dos careta Estamos na reta final Ali estacionado Está o nosso troller O nosso amarelinho Está ali me esperando E aqui estamos chegando Na reta final No final Volta me volta Baixar o pé um pouquinho Para seguir a deriva Seguir a deriva Valeu Desembarcando Aqui Na reta final Voltamos A Triunfo Vale a pena pessoal Venha a Triunfo Tak Lo que vocês tem O que vocês tem O que vocêsão Esquidou Tchau.